Música Olá galerinha No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mãe Oi galerinha E a gente veio fazer um vídeo muito pedido por vocês Muito pedido mesmo Todos os nossos vídeos que nós colocamos Nas últimas duas semanas Duda faz colorido com três cores Duda faz colorido com três cores Duda faz colorido com três cores Estamos aqui pra fazer né Dudinha Isso e vocês já leram no início do vídeo Que vai ser colorido com três cores E aqui tem desenhos super lindos E super bonitos E um que eu estou doidinha pra pintar Eu também E acho que vocês já sabem como é o vídeo Porque tem um monte de Youtube fazendo E cada vídeo mais legal que o outro né Dudinha Então uma modinha desse desenho E como vocês pediram muito Nós estamos aqui pra fazer também Então vamos parar de enrolação Então se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando seu like Se inscrevendo no meu canal Caso você não ser inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade Que tá super legal Então bora lá Vem, vem, vem ser um abelhinho zangão Vem fazer parte da família Ferrão Pra gente ligar a hashtag Dois milhões De abelhinhos e zangões aqui da Duda né Dudinha Isso mesmo Então bora pro vídeo Porque eu tô louca pra pintar Uma LOL Então peraí Gente e é essa LOL Eu tenho ela Só que ela tá encaixada Junto com o manual Então eu não lembro o nome dela E eu não sei nem qual as cores que usa nessa LOL Eu sei qual é Só não lembro do olho Mas o cabelo dela é loiro O óculos é vermelho Então E o vestido é branco com o lacinho vermelho E o sapatinho vermelho Só não lembro a cor Então para de falar e vambora A cor do olho dela Escolhe três cores aqui Uau que perfeito Lindo Vai ficar linda a sua Arrasou Pelo menos o cabelo dela só saiu certinho É né Gente essas foram as minhas três cores Pra unicórnio ela ficaria muito bem Mas agora mamãe vai sortear Deixa eu pegar E a gente vai pintar o cabelo do lado Cadê? Sorteio Um, dois, três Vai ficar lindo Lindo Cinza, verde e azul Nossa Tudo bem Gente pelo menos o meu Pelo menos o meu O meu não vai parecer o cabelo verde, água ou roxo ou azul ou cinza O meu tem a melhor Então vamos começar Dudinha Vamos Vou começar Precisa pintar a pele mãe? Acho que não Eu acho que quanto mais você pintar mais bonito vai ficar né Eu sei Só que você pintar a pele verde e água Gente eu não vou pintar mexinha por mexinha Eu só vou pintar essa aqui primeiro Porque senão vai demorar muito né mãe? É o desenho mais bonito que a galerinha vai votar Eu tenho certeza que eu vou ganhar A galerinha vai achar o meu desenho lindo Vai, com cabelo cinza É, mas o cinza é escuro Parece um castanho, um preto Amor pra galerinha Vê se parece um castanho Ajuda, não se mete aqui no meu desenho não Vai fazendo o seu Gente, depois vocês vão ver Vocês falam se o da minha mãe está parecendo um castanho Então eu quero muito saber Tá parecendo um preto Preto claro do rosto Ai fiz besteira, fiz negociagem O que? Aqui do ovo Você pintou fora Você pintou fora Você pintou fora do cabelo Eu sou da linha preta mãe Não é no fundo Depois que eu vi Não vale ficar olhando o meu e copiando não hein Eduarda Eu nem estou de boa aqui com o meu cabelo Tá lindo e maragold Tá maragold mesmo Porque olha isso gente Terminei o cabelinho da linha LOL Tá lindo Tá lindo Ruxo escuro Não quer ver um olho roxo Mas tem logo que tem olho roxo Tá tudo lindo Muita Muita de olho no meu galerinha Gente nenhuma delas está ficando parecida com a boneca LOL Então vocês comentem qual está ficando mais bonita né mãe? Isso Que a gente não tirou Que a gente não tirou Eu tirei né O amarelo Mas foi só o amarelo Então vocês comentem ai qual LOL vai ficar mais bonita Comentem Hashtag Duda Ou hashtag Mãe da Duda Terminei Acabem Acabei minha LOL Mamãe pode continuar pintando tá? Gente Tá linda Amém minha LOL Eu não vi a da mamãe Estou super curiosa Mas acho que a minha vai ficar Gente eu acho que Essa eu acho que a da mamãe vai ganhar Porque ela conseguiu azul e verde água Então São umas cores bem bonitas E eu consegui 2 tons de roxo Então Talvez a minha fica um pouco mais bonita né Mas Eu não olhei da mãe Estou super ansiosa Vamos mãe Mãe vamos 3 2 1 E E ai galerinha O que que vocês acham? Deixa eu ver Ai que linda Olha a minha Ficou uma fofinha também Mas acho que a minha ganhou tá? Ficou uma fofinha Ó Minda tem aqui ó Eu fiz uma mechinha aqui Em homenagem a Duda Que a Duda tava com as mechinhas dela Rosinha De unicórnio Só que eu não tirei rosa Eu tive que fazer Verde água Mas em homenagem a Duda Olha a Duda O meu sonho é ter mechinha verde água Aqui galerinha Um de sonhos de fazer de cabelo Então vamos lá ó Hashtag time Duda Hashtag time mãe Da Duda Então põe aqui embaixo nos comentários Quem vocês acham que tá mais bonitinho Gente eu acho que é a da mamãe Porque a da mamãe tem mais cores vivas Eu também achei que a minha ficou mais bonitinho É Depois dessa a mamãe vai escolher Vamos Isso Eu quero Unicórnio Duda Era que eu tava mais ansiosa Unicórnio Que nós temos unicórnio Temos LOL E o papai imprimiu pra gente o Felipe Neto E o Lucas Olha que legal Só que ele já veio pintado Então não dá pra gente poder Cadê o Lucas? Olha o Lucas Olha que legal A gente vai tentar copiar ele e pintar Então mas isso aí vai ficar pra um próximo vídeo Se vocês quiserem Coloca aqui nos comentários que vocês querem Hashtag O Dois Né? Colorindo com três cores Dois Aí nós vamos fazer O Felipe E o Lucas Dois Então o desenho de agora vai ser o unicórnio Unicórnio Duda cadê suas cores? Você botou aqui? Botei Então vamos lá A mamãe escolhe primeiro porque Eu escolhi primeiro? É da outra escolhi Então Ai Jesus Unicórnio vem azul, roxo e rosa Foi Lindas Duda? Lindos Perfeitas? Tirou cor de boas É Ela tirou várias cores primárias Tá bom Agora Eu Quero muito tirar verde Água Ai Tomara que eu tire galerinha Tomara que eu tirei cor de boas Maldas de cinza Pera aí Duda Eu tô falando alguma coisa galerinha Mentira eu tô te trollando Duda Tirei as cores rosa, verde e água Ah mãe Tirei Não vai Não vai Essa Cruz Que horrível E essa Ah Não Olha as minhas cores Cores ruins Não Não Gente olha isso A mãe tira o amarelo claro E a rosa Eu tirei o amarelo escuro Eu tirei o amarelo O verde claro Mas Então vai ficar bem parecido os nossos desenhos Vai Só que o meu tem um claro O meu tá o claro E o meu O amarelo é o único escuro Pra você não ver meus desenhos Mãe não dá Pra botar em pé Adeus Então vamos lá galerinha E vamos ver quem vai vencer essa batalha Eu que vou ganhar galerinha Eu Hashtag time mãe da Duda Mentira Pode sair daí Vambora Já Já comecei E gente Como o papai imprimiu alguns a mais Porque ele sabia que eu já ia pintar Eu pintei uma LOL Uma LOL E pintei um unicórnio Uita Desculpa mãe Ai eu coloquei Depois vocês vão É Gente ficou uma fofura Não ficou mãe? Ficou Se eu tirasse azul ficaria a cor do Brasil É A bandeira brasileira Ai nossos unicórnio vai ficar com as mesmas cores Gente eu acho que foi Engraçado né? Se tivesse combinado Nossa Mas a única cor minha que vai ficar mais escura do que da mãe É o amarelo Porque eu tenho dois tons de amarelo O amarelo mais escuro e o mais claro Então o meu amarelo Mas não Porque se eu pintar mais forte Não Mas o meu fica mais forte que o solo Do mesmo jeito Gente terminei de pintar o rabinho do meu unicórnio Agora vou pintar as cores Tentei misturar as cores Pra ver se ficaria Mas não ficou Puxa Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com O meu unicórnio que eu pintei O detalhe das patinhas Gente O unicórnio eu acho que tem que pintar ele né? Deixar ele em branco Vai ficar muito Ai não vale Porque só vai pintar a clina dele O chifre e as patinhas Pempa bem Gente o meu unicórnio ficou muito bonitinho Eu gostei muito dele E não zoa em ele E não zoa em ele Porque ele ta assim É um detalhe O meu é um unicórnio brasileiro Ai eu esqueci Eu esqueci de fazer uma parte Meu é um unicórnio bem brasileiro Bem na cor do Brasil Pronto Olha Hashtag Duda unicórnio Olha Deixa eu botar mais pra frente Esse aqui É o da Duda O meu com bolinha Esse aqui é o meu Deixa eu ver o seu Ai o seu ficou lindo Olha o meu Ah o seu também ficou lindo Gente o meu Eu fiz ele com detalhes de bolinhas Porque a patinha seria com detalhes Mostra direitinho ó É O da Duda com detalhes todo de bolinha Gente não zoa em ele Porque a patinha ia ser com o detalhe Só que ai eu perguntei pra mamãe se tinha que pintar Ai eu falei Vai ficar tudo muito pintado O que que eu fiz? Eu apaguei e pintei as patinhas E fiz ele com bolinhas Mas ficou lindo Eu também gostei muito do meu unicórnio Esse é o meu unicórnio Eu não tive a ideia de botar bolinhas Então eu pintei ele todo Tá parecendo um unicórnio do Brasil Porque tem mais verde e amarelo Mas tá bom Então vai lá Hashtag time mãe da Duda E Hashtag Duda Uni Então e ai põe aqui em baixo Quem que vocês estão gostando mais dos desenhos Desenhos não Das pinturas né Duda Gente por enquanto eu acho que tá em contato Porque a Duda A mãe ficou linda É eu acho que o seu unicórnio foi novo Eu gostei mais do seu unicórnio do que do meu Então vamos guardar as canretinhas Então tá aqui ó Peraí Tem mais desenho? Acho que só tem Vamos para mais uma LOL Que é o último desenho Vai ser mais uma LOL Pra cada uma E vai ser o último desenho Gente esse é lindo Senão vai ficar um vídeo muito grande Vocês não vão aguentar ver a gente pintando tanto Gente ela pode ser tanto outra LOL Como a Fresh Que? Você pode pintar também Você primeiro Mas se você tirar cinza, preto e branco Você pode fazer a Fresh Eu não sei quem é Fresh Duda Peraí Ah Botou suas canetinhas aqui Botei Então vai escolhe Essa Hã Essa Dá um nervoso e não dá Dá E essa Pode abrir o olho? Pode Ah Pelo menos tirei azul E o vermelho Que eu queria tirar na outra LOL Então eu Vamos lá Eu tirei marrom Eu posso pintar o cabelo aqui Cadê Duda o pote? Opa Pera 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 Um Dois Três Não Foi quatro Foi quatro Tira uma Pode tirar Qual que eu tirei Posso ver? Pode Você tirou a roxa escura E deixou Ah Gente a mãe pegou A mãe pegou as duas caixinhas pegadas O roxo escuro e o roxo claro Então vamos lá Olha eu mostro as suas cores pra galerinha Essas são as minhas cores As minhas cores e a LOL que nós vamos pintar As cores que eu queria tirar na outra LOL né? Não tenho noção o que eu vou fazer com isso aqui Mas vamos lá Vamos lá Chupetinha Esse não precisa pintar o rosto né? Não porque a gente não conseguiu tirar nenhuma cor E eu tirei o marrom mas se eu pintar o roxinho e dela de marrom e o cabelo de marrom vai ficar muito parecido né mãe? É E vai acabar não ficando muito bem Ah ela tem o cabelo Gente agora que eu vi que ela tinha cabelo Meu Deus Minha era só a xuxinha Ah não queria pintar a xuxinha de cinza não Errei E ai mini E ai mirando E a hora E ai e ai ? E ai Você pintou as de trás? Você pintou as de trás de cinza? Por quê? Porque as de trás eu quis que fosse a cor do cabelo dela. Mas por que as as três da frente coloridas e as duas de trás? Ai, Duda, eu pinto como eu quiser. Eu achei bonito assim e acabou. Ó, quer ficar se metendo no meu desenho? Sai pra lá. Só queria saber. Fofoqueira. Hum? Até magoou. Hashtag magoou. Hashtag chateada. Acabei! Uh, até que enfim. Eduarda, ela querendo comprar não. Peraí, baixa aí. Ela tá querendo comprar o voto de vocês. Vocês não podem se vender, hein? Um, dois, três e já. E aí, galerinha? Essa é a minha LOL e essa é a LOL da Duda. Gente, a minha é azulzinha com o vermelhinho. E a minha é roxinha. Opa, ventinho. Deixa a LOL. E a minha é roxinha com o azulzinho. Põe aqui embaixo nos comentários quais as LOLs que vocês acharam mais bonitinhas. Se é a LOL da Duda ou LOL da mãe da Duda. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha a minha, Edu. Olha a linda. Olha o detalhe da chupeta da minha. Ah, olha, galerinha. A da Duda, ó. Não sei se dá pra vocês verem direitinho, mas a chupeta dela é de bolinhas coloridas. Tem um detalhezinho. E em cima é marronzinho. E embaixo é detalhe de bolinha. Então, coloque aqui embaixo nos comentários qual que vocês acham que ganhou. Eu gostei mais da minha, Duda. E eu gostei mais da minha. Então, tá empatado. Dois a dois. Eu acho que eu ganhei na primeira LOL e na segunda LOL. E você acha que você ganhou no unicórnio e na segunda LOL, não é? Então, olha, os nossos desenhos. Ó, vamos começar por ordem. Cadê? Primeira LOL. Pra vocês relembrarem. O segundo, que é o unicórnio. E a terceira LOL, Duda. Você sempre tem o dom. Então, galerinha, põe aqui embaixo nos comentários quem que vocês acham que ganhou. Pra gente aqui, uma brincadeira, não é uma competição, né, Dudinha? A gente tá aqui se divertindo porque a gente adora pintar. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar... Eita, que sono! Se gostaram, deixem muitos likes aqui no vídeo da Duda, galerinha. Se inscrevam no canal. Tchau, tchau! Ah, também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que assistem a Duda. E tchau, tchau! Até sábado! Se mesmo! Oito horas da noite. Corre aqui pro canal da Duda que tem vídeo novo. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!